Sob a proteção de Deus, com a participação dos senhores vereadores, dos representantes do Executivo Municipal, dos representantes e funcionários diretamente ligados ao assunto em questão e do acompanhamento do público presente, a presidência da Comissão Permanente de Fiscalização da Câmara de Vereadores de Itajaí declara aberta a audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas ao primeiro quadrimestre de 2016 do Poder Executivo Municipal de Itajaí. A audiência é esta, realizada no primeiro período legislativo da 17ª Legislatura da Câmara de Vereadores de Itajaí. Convidamos para compor à mesa as autoridades presentes o senhor Juscelio João da Silva, Coordenador-Geral de Contabilidade do Município de Itajaí, o senhor Everaldo Isaú Desiderio, Contador, a senhora Jane de Fátima Gomes Furtado, Coordenadora de Gestão Orçamentária. Aproveito não somente para registrar a presença, mas convidar a compor junto conosco a mesa de trabalhos os vereadores Márcio José Gonçalves, Dedé, Fabrício Marinho e Giovanni Félix. Fiquem à vontade, se quiser compor aí junto conosco. Estão convidados, se não, está registrada a presença e agradecemos. Vereador Dedé, em especial, eu havia solicitado que pudesse presidir a audiência em meu lugar, achei que não ia chegar a tempo, mas consegui, e ele também estava aqui de prontidão já para a substituição. Obrigado, em especial, vereador Dedé. Obrigado, Juscelio Everaldo, muito bem-vindos. Nós que nos encontramos quadrimestralmente, pelo menos, aqui nessa mesa de trabalhos, eu agradeço firmemente a presença de vossas excelências, e já aproveito para passar a palavra e deixá-los à vontade para a apresentação das metas. Obrigado. Obrigado, Tiago. Boa tarde a todos. A audiência pública do primeiro quadrimestre do exercício de 2016, o Executivo Municipal de Itajaí, em cumprimento do disposto do artigo 9º, parágrafo 4º, da Lei Cumprimentar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, em audiência pública junto à Comissão Permanente da Câmara de Vereadores, com atribuições referidas no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal, torna público o relatório e demonstrações do cumprimento das metas fiscais relativo ao primeiro quadrimestre de 2016, compreendendo os órgãos e entidades da administração direta e indireta, conforme tabela a seguir, que vai ser apresentada agora pelo contador Everaldo. Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à apresentação dos quadros. Como vocês podem observar, nós estamos mostrando agora o quadro da execução orçamentária da receita. Nós temos as receitas correntes, receita tributária, de contribuições patrimonial, agropecuária, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. As receitas correntes, o previsto para o exercício de 2016 é 1,115,000,000. Foi realizado no primeiro quadrimestre de 2016, 363,000,000. A receita de capital, o previsto é 44,000,000. Foi realizado nesse primeiro quadrimestre de 2016, 14,000,000. No próximo quadro, na sequência, nós temos o seguinte. Considerando todas as fontes de recursos, a receita total realizada, de 394,000,000, para uma previsão anual de 1,202,000, corresponde a um percentual de realização de 32,80%. As receitas correntes apresentaram melhor desempenho, com uma realização correspondente a 32,61%, em relação ao previsto. E as receitas de capital, 32,02%, também em relação ao previsto. No próximo quadro, é a execução orçamentária da despesa. Nós temos despesa, encargos sociais, juros e encargos da dívida, manutenção, investimento, amortização da dívida, despesas interorçamentárias. Nas despesas com o pessoal e encargos sociais, tivemos 45,34% realizado no primeiro quadrimestre de 2016. Juros e encargos da dívida, 0,31%. O manutenção, que é o custeio da máquina pública, 40,41%. A despesa executada no período, somou a importância de 327 milhões. No seu conjunto, com maior expressividade, abrigam-se as despesas financiadas com recursos próprios do Tesouro Municipal. São despesas de caráter permanente e continuada da atividade governamental. Além dessas, tem-se as despesas financiadas com recursos vinculados, cuja execução está atrelada à realização dessas receitas, tais como operações de crédito e convênios. O próximo quadro é o resumo do superávit ou déficit orçamentário. Como nós tivemos um total de receitas de 394 milhões e de despesas de 327 milhões, nós obtivemos um superávit orçamentário de 67 milhões. O próximo quadro é a receita corrente líquida, que é referente aos últimos 12 meses. O período é de maio de 2015 a abril de 2016. Nós tivemos uma receita corrente líquida nesse período de 1 bilhão e 5 milhões. Esse índice, esses valores, eles são utilizados para operação de crédito e despesas com o pessoal. O próximo demonstrativo é o demonstrativo do resultado primário. Nós temos receitas primárias correntes. A previsão, 1 bilhão e 139 milhões. E foi realizado 356 milhões. Receitas de capital, a previsão atualizada, 44 milhões. Foi realizado 14 milhões. O outro demonstrativo também continua sendo do resultado primário, só que em relação às despesas. As despesas primárias correntes, a dotação atualizada, 1 bilhão e 77 milhões. Foi realizado 297 milhões. As despesas primárias de capital, a dotação atualizada, 185 milhões. Foi realizado 24 milhões. O resultado primário apurado no primeiro quadrimestre de 2016 apresenta-se positivo, acumulando a importância de 47 milhões. A receita primária apresenta um total acumulado de 368 milhões, contra uma despesa também primária de 321 milhões. O próximo quadro é do resultado nominal. A dívida consolidada em 31 de dezembro de 2015 era 49 milhões. No primeiro quadrimestre de 2016, está em 44 milhões. No período entre maio e abril de 2016, ocorreu um resultado nominal da ordem de menos 52 milhões. Se vocês observarem o quadro, nós fazemos o quadrimestre menos o em dezembro de 2015. O que acontece? As deduções seriam as nossas arrecadações, que seriam 134 milhões. A dívida consolidada, que é a dívida que o município tem, 44 milhões. Se hoje nós encerrássemos todas as nossas despesas, nós íamos ter um saldo positivo. O sinal é negativo, mas com efeito positivo. Então, nós temos menos 92 milhões na coluna do bimestre atual, contra menos 40 milhões em 31 de 12 de 2015. Então, nós teremos menos 52 milhões. Agora, eu vou passar a palavra para o coordenador geral de contabilidade, que vai falar sobre a despesa com a manutenção do ensino. O senhor José João da Silva. Despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino. Nós temos aqui as funções e subfunções. Seria administração direta, administração e nutrição, ensino fundamental, ensino superior, educação infantil, educação de jovens e adultos, educação especial, difusão cultural. Nós temos aqui as dotações, no total, de 255 milhões. E já foi liquidada, até o quadrimestre agora, até o primeiro quadrimestre, 67 milhões. Prefazendo um total de 26,51%. Na total da despesa intraorçamentária, a dotação atualizada já seria de 18 milhões. Enquanto que a despesa liquidada, até o quadrimestre, é de 6 milhões. Bom, total da despesa com educação, 273 milhões. Contra uma despesa liquidada, até o quadrimestre, de 73 milhões. Prefazendo um total de 26,97%. Bom, a despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, existe um limite constitucional, que é de 25%. Que hoje, baseado na receita de imposto para a base de cálculo, seria 212 milhões. Essa seria a receita. Então, os 25%, nós teríamos em torno de 20,53 milhões. Já foi gasto, até o quadrimestre, 55 milhões. Ou seja, 25,94%. É bom relembrar que 25% é um percentual anual. Mas dentro do quadrimestre, nós atingimos acima dos 25%. Receita do Fundeb, até abril de 2016, 36 milhões. Então, nós temos aqui também o limite. Nós temos que gastar, no mínimo, 60%, que corresponde a 22 milhões de reais, no caso, aproximadamente. E o total do gasto com o Fundeb, então, atingiu 28%. E nos outros 40%, que são 60, mais 40 dá 100%, nós temos aí 3 milhões, que corresponde a 8,62%. Bom, a despesa com saúde. Aqui também tem o limite constitucional, que é de 15%. Mas, total da despesa com saúde. Dotação. Nós temos uma dotação atualizada de 251 milhões. Já foi despesa liquidada, até o quadrimestre, de 78 milhões. Correspondendo a 31,23%. Total da despesa intraorçamentária é 12 milhões. Nós temos uma despesa liquidada aí, até o quadrimestre, de 3 milhões. Correspondendo a 25,87%. Ou seja, total de despesa de saúde. Nós temos aqui uma dotação de 263 milhões. E uma despesa liquidada de 81,738,000. Correspondendo a 30,97%. Como eu já havia falado, tem um limite de aplicação conforme a Constituição. Despesa executada com saúde foi 81 milhões. Receita de convênios, 37 milhões. Total da despesa com saúde, que seria o A menos o B, daria 44 milhões. Compensação de resto a pagar, cancelado. Total da despesa com saúde, isso é zerado, né? Total da despesa com saúde seria de 44 milhões mesmo. Receita de imposto seria os 212 milhões, que hoje tem um percentual de 21%. Portanto, nós teríamos que atingir aqui até 15%. Nós já estamos aí no primeiro quadrimestre com 21%. E o limite, então, dos 15% seria 31 milhões. Nós estamos com 44, então nós estamos a mais, né? Aplicando na saúde 12,742,000. Despesa com pessoal. Aqui, cabe ressaltar que nossa receita corrente líquida aqui se refere a maio de 2015, a abril de 2016. Então, é 1 bilhão e 5 milhões, né? Então, seria a receita corrente durante esse período de um ano, né? Então, despesa com pessoal. Nós temos aí 457 milhões, que corresponde a 45,48%. Isso é bom salientar que esse é o consolidado. Nós temos aqui a Semasa, nós temos aqui o Porto, nós temos aqui todos os fundos, fundações, tudo nesse percentual aqui. Hoje, a Prefeitura, né? Só a Prefeitura, o que a Prefeitura tem que arcar, e é bom relembrar que o caixa da Prefeitura, nós não podemos ir no Semasa, nós não podemos ir no Porto, pegar recurso para trazer, para pagar, fora de pagamento da Prefeitura. A Prefeitura hoje está num patamar aí, no primeiro quadrimestre, de 63%. Então, esse limite aqui baixo, né? De 45%, é por causa do consolidado. O limite máximo seria 54%, que corresponde a 542 milhões, e o limite prudencial seria de 515 milhões, que corresponde a 51,30%. Então, aqui ainda estamos, um percentual ainda aceitável aqui, consolidado. No que se refere ao cumprimento dos limites, a resolução do Senado Federal 40,01, aprovada em dezembro de 2001, nos termos da Lei Cumprimentar 101,2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece que o montante para a dívida consolidada não deve ultrapassar 120% da receita corrente líquida. A Prefeitura Municipal de Itagéia apresenta sua dívida conforme o quadro a seguir. Bom, dívida consolidada, ou seja, aqui estão todas as instituições, fundos, fundações, portos, semasa, está tudo aqui dentro, né? Então, nós temos aqui um valor de 44 milhões, que corresponde, em relação à receita corrente líquida, corresponde a 4,43%. A resolução do Senado, 40,00 barra 2001, nós teríamos aí 120% da receita corrente líquida, ou seja, 1 milhão e 206 mil. Então, margem para novas contratações. Então, a Prefeitura está em uma folga muito grande para fazer novos empréstimos, um novo endividamento, no caso. de 115,57%, ou seja, teríamos ainda como contratar operações de crédito no valor de 1 milhão e 161 mil. Dívida consolidada líquida, 92 milhões negativo. Então, o município continua posicionando-se dentro dos limites e com ampla margem e capacidade para endividamento, apresentando um comprometimento de apenas 4,43% do limite definido pela resolução do Senado Federal. Variação do saldo devedor da dívida. Então, nós tínhamos um saldo em 31 de 12 de 2015, 49 milhões, aproximadamente. Novos ingressos, ou seja, novas dívidas que foram contraídas nesse período, de 1 milhão e 975 mil. Amortização no exercício, ou seja, o pagamento do principal juros e tal, 6 milhões e 460. Então, pagamos muito mais do que pedimos emprestado. Nós temos um saldo aqui de 44 milhões e 570 até o dia 30 de 4 de 2016. Relação dívida consolidada barra receita corrente líquida. Dívida consolidada barra receita corrente líquida, 4,43%, como já foi anunciado. E dívida consolidada líquida, receita corrente líquida, de menos 9,24%. Esse seria o quadro que nós deveríamos apresentar aos senhores, de como está se comportando a Prefeitura, principalmente nesse primeiro quadrimestre, de janeiro a abril deste ano. Obrigado. Muito obrigado, Juscelio. Muito obrigado, Everaldo. Nós, comumente, temos também a prestação da Câmara, apesar de que não existe uma obrigação legal, mas é comumente prestada pela Câmara de Vereadores. Hoje, especialmente, não temos. É isso? Deixa para a próxima. Senhores, inicialmente, eu agradeço a explanação, tudo que diz respeito à contabilidade, algo que muitas vezes nos foge um pouco do domínio, por isso, a explicação dos senhores, e sempre a disponibilidade em elucidar as dúvidas, é muito importante de ser enaltecida e agradecida. De uma maneira geral, percebe-se a saúde financeira do município está bem. Essa é uma pergunta bastante objetiva, e eu gostaria somente, Juscelio, se você puder falar um pouquinho mais a respeito da questão dos servidores municipais, como é que está em relação a isso, exatamente porque se gerou muito debate nos últimos meses, enfrentamos esse ano mais uma vez, mais uma greve, exemplo do que já tinha ocorrido em 2013, 2015, ou 2013, 2014, duas vezes nos últimos anos. Então, até para a gente poder traduzir de uma forma muito clara a todos que nos acompanham, a saúde financeira hoje está em dia, pelo menos é a impressão que me passa da análise desses dados, e eu gostaria um pouquinho mais da avaliação a respeito da questão da folha de pagamento, do servidor público municipal. Bom, é sabido hoje que nós estamos vivendo uma crise econômica no país inteiro, e a mídia, a televisão tem anunciado vários estados com problema, inclusive o nosso, com o menor problema ainda é o estado de Santa Catarina, e muitos municípios, mas mesmo assim a gente também tem sentido essa dificuldade. tem vários estados e vários municípios que não estão conseguindo honrar a folha de pagamento, por quê? Porque o repasse do Fundo de Participação de Municípios, ou seja, todos os repasses do governo federal, do governo estadual, como realmente tem caído, e existe também não só uma crise econômica, mas existe também uma crise política, e isso está afetando diretamente o país inteiro, O município de Itajaí, ainda a receita municipal, ela tem se comportado assim relativamente bem, vamos dizer assim, mas o retorno do ICMS, o retorno do governo do estado e do governo federal tem caído significativamente. A nossa folha de pagamento, nós temos aí uma folha relativamente alta, não é baixa, tem que se tomar uma série de atitudes para ver, até ver como é que vai se comportar essa crise no decorrer do ano, e a contabilidade, na verdade, ela resiste os atos e os fatos que decorrem na profissão, tudo que lhe arrecada, tudo que é gasto, está realmente contabilizado aqui, senhores, não tenho o que questionar. Então, os dados preocupam, lógico, eu como funcionário, qualquer outro funcionário, todo mundo quer receber aumento, se pudesse pagar 100%, 200%, para nós seria satisfatório, mas a gente tem que ter essa preocupação, porque existe, o dinheiro é público, é da comunidade, e a gente tem que se preocupar, fazer com que a equação seja o mais correto possível. Tudo que se arrecada, realmente tem que ter esse comprometimento. Bom, pelo índice aqui, do consolidado, realmente é 45%, aproximadamente, então, está dentro do limite, não chegou a um limite prudencial, mas isso consolidado. uma coisa que o pessoal tem que prestar muita atenção, é que, por exemplo, a prefeitura, através do convênio, pode até beneficiar a Câmara, pode beneficiar a Semasa, o Porto, os fundos, as fundações, como realmente fazem, fazem as transferências. O inverso já é mais complicado, nós não podemos, por exemplo, o mesmo percentual, tendo dentro do limite, da prefeitura, só os gastos com o pessoal da prefeitura, nós temos aqui, até o quadrimestre agora, de 69%. Esse é o endividamento, com a folha, em relação à arrecadação do município. Então, você veja, o percentual aqui, consolidado, ele comporta bem, só que a gente não consegue pegar o recurso, por exemplo, nós não podemos ir no Semasa, vocês me dão aí, tantos milhões, para que a gente possa honrar esse pagamento. E a mesma coisa com o Porto, ou qualquer outra instituição. Então, é uma carga muito grande para o município. Tem esse ponto de vista. Então, tem que se tomar, obviamente, o prefeito vai ter que tomar atitudes, tanto quanto a Enérgica, no meu entender, até que isso venha a melhorar a situação econômica do país, a coisa volta a crescer. Enquanto não houver crescimento, enquanto não houver investimento, nós somos um país ainda emergente, nós precisamos de investimento externo, nós precisamos de uma série de investimentos para que o país volte a crescer. Crescendo, todo mundo ganha com isso. Mas é momento de trancar. A prefeitura não é diferente como uma casa de qualquer cidadão, onde você arrecada X e você tem que, você não pode gastar X mais Y, você tem que gastar menos desse X aí, para ter um equilíbrio. Senão, você entra no cartão de crédito, entra em dívida e tal, e aí começa a complicar. A mesma coisa a prefeitura. Então, há uma preocupação sim. Itajaí ainda não é um município em pior situação do que os demais. Nós temos uma certa tranquilidade nesse sentido, mas com muita preocupação quanto aos gastos, porque poderá ter complicação. E isso é notório, não é eu que estou falando, a mídia está falando. São vários estados aí com problemas seríssimos, estados fortes e ricos. Cidades fortes e ricas. E se a gente não tiver essa preocupação, a coisa realmente complica. E, se não cuidar mesmo, poderemos até ficar, como já tem alguns municípios, fazendo parcelamento até tanto, recebe esse pessoal. Até 2 mil, a categoria recebe. Mais do que isso aqui, recebe no dia 10. O outro recebe no dia 10. De acordo com como as receitas vão caindo, as pessoas passam a receber isso. E isso, obviamente, ninguém quer para Itajaí. A gente tem que ter essa preocupação. Então, no meu entender, tem que ter realmente um controle muito forte, principalmente esse ano, até que, se Deus quiser, nosso país volte a crescer, volte a ter o desenvolvimento que tinha. Itajaí tem todos os indicadores favoráveis, de PIB, de renda per capita. Enfim, é um polo aqui, que está desenvolvendo muito aqui nessa nossa região. Então, tem que ter esse controle firme mesmo. tem que ter esse controle. E não sei se o Everardo quer fazer mais algumas considerações. Só uma colocação. Eu apresento essa audiência pública há 12 anos. O primeiro quadrimestre que eu apresentei que a educação atingiu os 25%. Por que isso? Porque a arrecadação caiu. Então, toda vida, o município não alcança, porque isso é anual. O limite é anual, não é quadrimestral. Só que a gente toma com base. E todos os anos, eu sou questionado o primeiro quadrimestre. Esse ano, a gente olha, os números estão lindos. Por quê? Porque atingiu o limite constitucional, está bom. Não, não está bom. Tanto não está bom, não foi a aplicação, foi a queda na arrecadação que fez o limite aumentar. Então, a saúde foi 21%, 6% a mais, toda a vida, o primeiro quadrimestre, é 16%, 17%. A saúde toda a vida atingiu o primeiro quadrimestre. Agora, a educação nunca atingiu. Esse é que é o grande. As pessoas olham, ah, o limite está bom, então foi bem aplicado. Não, não é nem questão de bem aplicado, não. É que em relação, que a receita caiu e consideravelmente, se a receita, receita que da aplicação fosse, em vez de 212 milhões, fosse 400, nós estaríamos 11 na saúde. Nós estaríamos 15 na educação. Olha o contrassenso. Então, a arrecadação realmente caiu e surgiu sérios problemas. Essa arrecadação de 20, o limite constitucional da educação, no segundo quadrimestre que a gente alcança na estica. Aí, no terceiro, sem problema nenhum. Todos os anos é isso. É um ciclo normal. Esse ano, como o Jusceli bem falou, é um ano atípico. O país parou. Então, Santa Catarina está tendo, graças a Deus, está sendo o último estado a sofrer os reflexos, mas se a coisa perdurar, vai complicar mais ainda. Aí, a educação vai chegar a 30. A saúde vai chegar a 25. Nós vamos chegar aqui dizendo, ó, aplicamos 30. Mas não é que nós aplicamos. É que o índice caiu tanto que nós não estamos aplicando. O gasto já aconteceu. E o prefeito está num sufoco danado para poder manter as contas. A nível de limite constitucional, vai ser uma maravilha. Mas a título de, para o servidor, para a população, o reflexo é bem outro. Era isso que eu tinha que colocar. Obrigado, Iveraldo. Obrigado, Juscelio. Eu gostaria de abrir a palavra aos vereadores presentes, vereador Dedé, vereador Fabrício, vereador Giovanni. Juscelio, boa tarde. Também, Iveraldo, presidente. Na verdade, eu ia pedir para passar novamente o quadro da educação, porque quando passou, eu não acreditei, mas o Iveraldo acabou exemplificando, já explicando o que aconteceu, porque, realmente, no primeiro quadrimestre, acontecer isso é uma coisa que eu acompanho aqui nos três anos que eu estou na casa, nunca aconteceu. Segundo, eu queria tirar uma dúvida quanto ao investimento, que, se não me engano, é sete em alguma coisa, se realmente é essa média de investimento do município mesmo, e qual era a média anterior, se vocês têm essa informação, quanto que o município consegue investir de média, de fato, e aí eu falo investimento, é realmente investimento em obras, em serviços, e não a questão de custeio. E, terceiro, fazer apenas uma colocação do que o vereador Tiago falou, Jusceli, você exemplificou que, na questão da receita, das receitas caindo, o que me preocupa muito mais na questão das receitas é que a tendência, e isso vocês devem estar sentindo muito mais lá, é que está caindo ainda mais e vai cair, pelo menos até o final do ano, a receita tende a cair ainda mais. E o reflexo virá porçamento do ano que vem, via cota, parte de ICM, essas coisas todas. Então, quer dizer, a gente está iniciando um processo que realmente é muito perigoso. e se a gente olhar a primeira atividade que mais nos trouxe recursos, que é a logística portuária, nós não vimos muita luz no final do túnel. A segunda, outra grande arrecadadora, que é a construção civil, está indo de mal a pior, que você vê que a ITBI, ISS, o próprio IPTU depois da construção do prédio, do empreendimento em si. Isso é mais uma observação, né, Juscelio? E dizer para tu que é um tu e o Everardo são pessoas, eu vejo professor aqui também, que são pessoas que dominam muito bem esse assunto. Dizer para você, no entender de vocês, o governo vai precisar dar um corte drástico no investimento, primeiro, no investimento e também no custeio ele vai ter que dar um corte drástico, vocês têm esse entendimento que há essa necessidade, senão realmente o município vai ter que literalmente parcelar salários, vai ter que cair nesses mesmos problemas que o Brasil vem vivenciando, então é só a questão do investimento, perguntem depois na questão dos cortes em relação ao custeio e investimento. Obrigado pela atenção de vocês. Dendê, na verdade, realmente que você já colocou praticamente até perguntou e já respondeu todo o questionamento. A preocupação realmente é grande, tem que se realmente tomar uma série de atitudes, inclusive já tem até um decreto para reduzir os custos dessas despesas, mas eu sou um pouco otimista, eu ainda espero que o Brasil ainda vai entrar no trilho novamente e a coisa vai tender a crescer, mas eu acho que isso é mais para o ano que vem, para esse ano realmente a coisa está muito apertada. Mas só para ter uma ideia, a gente até discute bastante lá na contabilidade, a gente é técnico, a gente começa a analisar os números, começa a perceber os números com os outros contadores, porque a Prefeitura tem vários contadores juntos e nós temos aqui o professor Guilherme também, que é o nosso consultor também na parte econômica e a gente sempre discute e levanta os problemas em si. A Prefeitura ela tem por obrigação 25% de gastos com a educação. Normalmente, nos bons tempos, a gente costuma atingir os 30%. Se você ver o balanço do ano passado, chega nessa parte aí. Na saúde, nós temos o limite constitucional de 15%. É histórico em Itajaí chegar no final do ano, está gastando na faixa de 20% a 22%. Se você somar aí, já vai dar 50%. Aí tem mais a folha de pagamento. E aí também já chega nesse patamar de 60%. Aí vem a cultura, assistência social, todos esses investimentos que tem, o esporte. tudo o que a prefeitura hoje mantém. Então, você vê que não fecha, está faltando alguma coisa. As operações de crédito hoje, os convênios com o governo federal, o governo estadual, tendem realmente a trazer algum atrativo nesse sentido. As obras hoje são tudo na base de convênio, operação de crédito, hoje está em uma situação ainda boa em relação ao endividamento, mas o próximo prefeito também, se o prefeito hoje resolver fazer uma operação de crédito muito grande, complica para o próximo prefeito também, que vai ter que começar a pagar, ele não faz nada porque o outro prefeito fez a dívida e está dentro da lei, ele está respeitando a resolução do Senado que pode fazer perfeitamente. Só que o que eu vejo assim, isso é uma opinião minha, ela é própria, o que eu vejo e que a gente precisa começar a se preocupar é que o bolo da distribuição da receita a nível nacional está totalmente na contramão do que deveria ser. Onde hoje o governo federal fica com de 60% a 63% o estado fica de 23% a 25% e os municípios ficam de 13% a 15% da arrecadação hoje disso aí e não digo nessa proporção porque tudo acontece no município onde é que acontece a saúde? É no município onde é que acontece a educação? É no município a parte da assistência social tudo no município quer dizer então na verdade se nós fôssemos pensar botar esse percentual do que se arrecada só em Itajaí baseado nesse um milhão e pouco aqui como o senhor já costuma falar é um bi esse um bi tu imagina se nós tivéssemos então com 60% da arrecadação em relação a esse um bi quanto é que daria isso quanto dinheiro a gente teria e hoje por incrível prazer a gente tem que ir no governo federal ou até no governo estadual com pires na mão o prefeito os vereadores vão lá pedir pelo amor de Deus me dê um recurso para me fazer tal obra e tal um dinheiro que é nosso eu não digo não fazer inverter essa pirâmide não não precisa fazer isso não porque 60% mas pelo menos haver um equacionamento melhor para a distribuição dessas receitas essa é uma opinião minha pessoal então eu acho assim injusto nós ter que arrecadar o que nós arrecadamos hoje em termos de imposto de renda enfim tudo e o retorno disso é muito precário é muito pequeno então os municípios estão na hora como tem outros municípios também que o meu entender não deveria nem existir porque não consegue se viver com a receita que tem própria mas no caso de Itajaí especificamente eu acho que essa pirâmide que devia ser melhor pensada melhor racionalizada pelo menos uma distribuição mais justa já que tudo acontece hoje eu vou dar um exemplo bem prático hoje se alguém precisar na área da saúde de uma cadeira especial entra com um processo na justiça quem é advogado sabe disso o município tem que pagar e para pegar esse recurso do governo federal e do governo estadual é quase que impossível leva um tempão e aí tem que dizer são cadeiras de 900 mil reais como já vi exemplos desse tipo e as pessoas ganham mesmo porque a pessoa precisa é um contribuinte precisou há necessidade só que quem tem que bancar isso é o município então é complicado aí tem os o próprio ministério público que faz uma exigência existe um orçamento essa é uma preocupação muito grande eu acho que todo mundo tem que ter um conhecimento muito grande do orçamento o orçamento hoje é na verdade um planejamento do que vai se executar em todo o município naquele ano qualquer mudança qualquer mudança de rota que os senhores aprovam aqui o orçamento é tal qualquer táquio o ajuste de conduta que queira se fazer exige uma mudança nesse orçamento e aí já complica todo todo o trâmite do município até o final tem prefeitos aí que até não sei por preocupação aceitaram esses ajustes de condutas e hoje estão complicados não conseguem resolver por quê? porque o orçamento dele era uma coisa e agora virou outra então essas preocupações o executivo tem que ter essa preocupação são poderes diferentes legislativo judiciário executivo mas cada um tem que ter um conhecimento principalmente na área orçamentária que o orçamento hoje é um planejamento que os senhores aprovam do executivo e aquilo tem que ser seguido qualquer modificação pode ser feita mas com muito cuidado e com muito planejamento tá? obrigado Everaldo quer comentar alguma coisa? tá satisfeito? só a título de investimento tá, Dede? a nível de Brasil é 2% todas as prefeituras média, tá? nível de Brasil 1,5% a 2% Santa Catarina vai nessa mesma situação Itajaí há anos 5, 6, 7 por isso que ela cresceu do jeito que ela cresceu quando as pessoas vêm Itajaí descobrem o crescimento enorme da cidade e um dado que eu soube há um ano atrás de repente já é de conhecimento de vocês nós somos 296 municípios agora desses 296 municípios 12 municípios tem mais de 100 mil habitantes 27 tem mais de 50 mil o restante não chega a 50 mil habitantes aí aquele detalhe 2% do que? de orçamento então 2% de 100 mil não constrói um posto de saúde agora 2% de 1 bilhão constrói muita coisa então só para ter um parâmetro então o crescimento de 2% tem que saber do que que é esse 2% tá? e Itajaí no estado de Santa Catarina é um dos privilegiados por isso que cresceu do jeito que cresceu satisfeito vereador vereador Fabrício bom eu já cumprimentei vocês então eu vou dispensar vou pular essa parte aqui tem uns que vão falar vamos falar 30 segundos pelo menos é cumprimento mas eu queria eu vi a colocação e observando os números de contabilidade matemática ela é implacável ela não tem não tem o que o que inventar essa questão da crise a revisão de pacto federativo que era o que o Juscelio estava aqui colocando que não vai acontecer nem semana que vem nem mês que vem nem ano que vem a crise vai afetar não só este ano como vai afetar duramente ainda ano que vem e aí me veio na cabeça se a gente achar só se Deus quiser e o otimismo não vai mudar muito o quadro é claro que o otimismo precisa estar sempre presente mas o que eu queria efetivamente perguntar de uma forma objetiva diante desse quadro que se encontra as outras prefeituras não me interessa é Itajaí o que de concreto de fato tem se planejado para aumentar a arrecadação buscar uma forma alternativa para que a gente possa conseguir cumprir que eu acho um tanto quanto tópico esse 1 bilhão e 200 mas principalmente nesse ano mas cumprir minimamente aquilo que o orçamento está previsto é basicamente isso se há um plano para a gente sair independente da crise que está o país mas para a gente conseguir melhorar a arrecadação do nosso município era só isso aí obrigado Fica à vontade obrigado Fabrício na verdade a tua pergunta é bem pertinente realmente existe uma série de tomadas de decisões que a prefeitura está tomando daqui para frente por exemplo nós estamos inaugurando agora dia 14 de junho véspera do dia do município o espaço do empreendedor esse espaço do empreendedor na verdade ele vem simplificar a abertura de empresas em 48 até 48 horas de repente sai até em 2 horas de baixa complexidade então todas as empresas que vieram fazer o MEI o pequeno pequena empresa pequeno porte e tal desde que seja de baixa complexidade elas até 48 horas estarão com alvará com CNPJ com o CNPJ documento tudo digitalizado então isso já é um programa que existe junto à junta comercial e o governo do estado que é o Simplifique Blumenau saiu na frente levou 3 anos para desenvolver esse projeto e nós estamos já fomos várias vezes a Blumenau inclusive com o senhor prefeito gostou muito da ideia porque na verdade hoje a pessoa de repente perde emprego está difícil de emprego para todo mundo a tendência é o pessoal começar a reduzir o quadro de pessoal as empresas porque a produção vai começando a cair então esse empreendedor esse desempregado às vezes sonhou muito tempo em ter um empreendimento ou ser empresário em algum projeto que ele queira e queira desenvolver alguma coisa nesse sentido seja através do meio seja através de pequenas empresas média então isso vem a facilitar quem é que ganha ganha o índice o índice de desemprego a tendência é diminuir há mais empresas em Itajaí consequentemente Itajaí passa a recada da marcha então claro isso nós temos um exemplo a primeira cidade a implantar isso e até apareceu na mídia foi Blumenau Blumenau abriu lá o espaço não é espaço empreendedor tem outra denominação mas é empreendedor também e está dando muito certo vai estar lá o bombeiro e nós temos alguma diferença nós pegamos lá vimos como é que funcionou o Blumenau e até criamos alguma coisa diferente nós vamos ter o Sebrae a gente sabe que as microempresas no Brasil todo dá quatro anos de vida ela normalmente costuma fechar isso 60% das microempresas costuma acontecer isso em Santa Catarina até eu tive esse dado lá do Sebrae é 30% então todas as empresas microempresas que se abrem no município de Itajaí ou em Santa Catarina 30% delas a tendência é fechar mas isso já descobriu o porquê todas essas empresas que irão abrir vai ter um curso através do Sebrae nós estamos com uma parceria muito boa com o Sebrae de gestão porque às vezes o cara tem uma excelente ideia desenvolve um excelente produto mas não sabe fazer a gestão administrativa a gestão financeira não sabe calcular o custo às vezes o projeto dele é excelente mas ele vai lá era para vender por 100 reais e está vendendo por 60 porque não sabe calcular todo esse custo então todo esse esquema essa problemática que existe o Sebrae assim mesmo como o Citiconte que é o sindicato dos contadores vão estar auxiliando nesse sentido de fazer com que todas as pessoas que abrirem um empreendimento então em Itajaí e em Blumenau a média hoje é de 700 pessoas procurando por dia esse empreendimento muita gente está abrindo MEI muita gente está abrindo pequena empresa para tentar desenvolver e criar alguma coisa diferente agora também não adianta só o cara abrir uma empresa aí em vez de ele ter a solução ele vai achar um problema porque vai ter alvará para pagar vai ter imposto para pagar tem uma série de coisas então ele tem que ter toda essa gestão equalizada então vai estar junto com nós o Sebrae o FECONTESC o Sindiconto o Sindicato dos Contadores os contadores estão como eles trabalham com várias empresas e tem um conhecimento muito bom na parte econômica eles também vão administrar e vão auxiliar todos os pequenos empreendedores nesse sentido o Corpo Bombeiro na parte de prevenção de incêndio de acidente vai estar junto conosco também e o mais importante a Junta Comercial hoje sair da Associação Comercial Industrial de Itajaí e vem também para a Prefeitura ficar ali conosco também a Junta Comercial então o contrato social essas coisas tudo serão imediato ali na frente a Associação Comercial Industrial também estará junto conosco também nos auxiliando naquilo que for possível vai ter uma televisão lá com todos os procedimentos para todos os empresários que quiserem ser um empreendedor quiser ser um empresário ele vai estar lá à disposição dele então isso é uma atitude que a gente está tomando de emergência para que? para que se diminui o desemprego para que volte a criar mais empresas consequentemente volte a se arrecadar mais e enfim e a cidade volta a crescer a economia de Itajaí volta a ter aquilo que sempre esteve no auge Itajaí quem diria que Itajaí um dia foi campeão fosse campeão de jogos abertos quer dizer só é campeão aqueles que tem dinheiro e você sabe que o atleta é obrigado a trazer de fora como time de futebol e assim por diante então hoje nós estamos aí com todos os indicadores mas essa seria uma das soluções que eu conheço obviamente a resposta melhor seria dada pelo prefeito pelos seus secretários e tal eu estou falando isso porque eu estou à frente desse do espaço do empreendedor na parte de montagem depois obviamente vai ser os funcionários que vão tocar mas isso é já é uma solução já é uma brecha obrigado vereador Giovanni satisfeito a presidência abre a palavra ao público caso alguém queira dirigir alguma pergunta ainda em tempo gostaria de registrar carinhosamente a presença do Luiz Gustavo Caondemar que é um amigo pessoal querido sabe Juscelio que a vida pública ela nos ela nos tira muito do convívio também e para mim é muito gratificante cada vez que eu encontro um amigo dentro da câmara porque eu estou tendo dificuldades de encontrá-los na rua porque a gente vive aqui eu como não há mais questionamentos eu Juscelio eu inicialmente gostaria de dizer que a opinião que você compartilhou conosco ela não é somente sua eu compartilho exatamente da mesma opinião acredito que nós estamos vivendo hoje um problema crônico no país a economia fragilizada estamos vivendo um momento de caos político econômico moral ético e isso reflete na vida de todos nós reflete na saúde financeira dos municípios interessante de contar com essa essa explicação técnica da contabilidade é que aquilo que inicialmente nos parece ser bom às vezes não é quer dizer na contabilidade às vezes o menos é mais e o mais é menos e o país vive esse momento hoje frágil o município acaba vivendo Itajé é uma cidade abençoada uma cidade agraciada uma cidade que embora existam as críticas administrativas a serem feitas a essa gestão a gestão anterior a essa a próxima a futura todas elas vão existir não existem governos que são feitos somente de acertos nem somente de erros os erros e os acertos eles fazem parte do dia a dia de um processo de evolução agora nos deixa realmente preocupados com o cenário que se desenha a nível nacional as dificuldades que estão aí estabelecidas que a gente tenha realmente uma administração muito eficiente responsável cuidadosa porque isso vai refletir no final das contas no dia a dia do cidadão itajaiense na qualidade dos serviços públicos prestados na infraestrutura da cidade então é algo que nos 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 preocupa como representantes políticos da cidade mas nos preocupa como cidadãos itajaiense hoje nós estamos aqui estamos na câmara na prefeitura cumprindo com atividades as nossas atividades que foram ou delegadas pela população ou buscadas através de concurso mas a nossa vida ela está aqui na cidade os nossos negócios as nossas famílias então essa preocupação ela é uma preocupação que transcende o governo ela é uma preocupação que desrespeita ao dia a dia de todos nós então as suas explicações aqui hoje eu lia uma manifestação do Henrique Meirelles dizendo que o desafio agora trazendo para uma metáfora futebolística era deixar de tomar gol e aí depois tu pensa em fazer o gol então a gente está vivendo esse momento de fragilidade e que ele obviamente Itajaí não é uma ilha em meio a tudo isso ela também sente essa fragilidade nacional eu ainda em tempo como registrei a presença do Luiz Gustavo gostaria de registrar o professor Guilherme também o doutor Ronaldo a Paula da assessoria do vereador Fabrício o Davi da assessoria do vereador Giovanni a Luciana o pessoal da secretaria todo o corpo funcional da nossa Câmara de Vereadores e agradecer a presença a participação de todos deixo aberta a palavra caso tenha alguma consideração a fazer Juscelio Everaldo e para suas considerações sinais também bom Tiago eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui e hoje ficamos até envaidecidos aqui eu e Everaldo com a quantidade de vereadores aqui nos questionando e perguntando muito obrigado acho que foi muito oportuno foram questionamentos muito próprio obrigado mesmo porque as audiências públicas normalmente elas tem de ser vazia a gente sabe disso e quero dizer para ti que quando eu falo minha opinião é porque às vezes pode dar uma interpretação que seria uma opinião da administração eu estou falando o que eu penso não é da administração é um pensamento pessoal então eu fico muito contente que você compartilha o mesmo pensamento e que com certeza os demais vereadores também então quero só agradecer mais uma vez a oportunidade e hoje fiquei mais feliz assim com a participação dos senhores vereadores que estão aqui conosco participando questionando é isso que a gente quer realmente é discutir é elaborar às vezes aqui é tudo muito técnico é muito contábil por isso que chama-se ciências contábeis a ciência então é muito difícil então a gente claro da opinião nossa do que acontece mas o que se fala aqui realmente às vezes pode ser um pouco chato por ser muito técnico obrigado passa a palavra então ao Veraldo só agradecer a todos inclusive aos vereadores porque o questionamento vira salutar fica uma audiência melhor mais gostosa e entendível muito obrigado a todos Everaldo Juscelio nós agradecemos a Câmara de Vereadores agradece as explicações agradeço em especial a participação dos vereadores Dedé Fabrício Giovanni aliás são três vereadores sempre presentes precisa se enaltecer essa presença e essa participação e essa audiência que nos reúne a cada quatro meses aqui geralmente num horário ruim durante a tarde onde os parlamentares também estão nas suas atividades agora de todas elas que eu tive a honra e o prazer de estar aqui de estar presidindo ou de estar como membro na grande maioria os vereadores que estiveram são esses que hoje aqui estão e hoje em especial agradeço também pela participação pelas perguntas como disse o Everaldo isso tudo enriquece não somente o debate mas até a compreensão das pessoas a respeito desses dados que são dados estritamente técnicos dificuldade de se trabalhar com os números penso que aí está um grande desafio Juscelio você falou da dificuldade eu concordo em inverter essa pirâmide quer dizer aqui no município onde os problemas estão acontecendo é aqui que o cidadão mora o brasileiro para morar no Brasil ele tem que morar em algum lugar e é nesse lugar que os problemas estão acontecendo e isso é algo muito importante conseguir equalizar isso botar dentro de critérios onde quiçá delegue-se mais responsabilidades aos municípios e aos estados mas também com condições de buscar da receita vir de algo o equilíbrio do bolo orçamentário é um desafio o novo pacto federativo é um desafio que quem sabe esse governo tenha pela frente se conseguir fazer se for realmente um governo transitório como espera-se para colocar as coisas no trilho sem compromissos eleitorais quem sabe a gente consiga evoluir alguns passos que no dia a dia da política tradicional da administração desse nosso sistema falido presidencialista de coalizão conduz a essa dificuldade de dar os passos necessários então eu gostaria apesar da presença dos vereadores solicitar a secretaria da da casa o executivo que encaminhem por e-mail esses slides com todos os dados a todos os vereadores penso que aqueles que hoje aqui não estão por inúmeros motivos provavelmente a maioria deles de ordem funcional também podem ter questionamentos e está trazendo isso ao debate e da mesma forma tenho certeza que vocês estarão disponíveis como sempre estiveram para esclarecer todas as dúvidas dos parlamentares representantes da população de Itajaí então obrigado obrigado pela presença obrigado pelas explicações agradeço aos vereadores agradeço a todo o público presente em especial também a todos que nos acompanham em casa através da TV Câmara e aos servidores da casa que nos auxiliam na condução desse trabalho então agradecendo a Deus pelo auxílio na condução dos trabalhos realizados nessa tarde a presidência declara encerrada a presente sessão e desejo uma boa tarde a todos